Vem pescar comigo minha gente, tudo preparadinho, ó, Gonçalo ali no piloto, barco preparado Com a caixa ali de bebida geladinha, aquele refrigerante no capricho Aqui no Pantanal do Mato Grosso Rio Piquiri, vamos pescar e vamos ver o que a gente conta por hoje Oferecimento da Campesca e da Vipmoto E depois a gente volta pra Moda de Viola Vem comigo, até, vamos ver o que a gente traz Vem comigo, até, vamos ver o que a gente traz Olha aí gente, esse é o peixe do meu amigo Nil O Corintiano, ele e o Robson estão ali, ó, trabalhando forte E a gente, toda pescaria, a gente pega um peixe pra gente levar pra alimentar a comitiva Esse peixe vai lá pro Jaguar do Pantanal E ele vai alimentar os 23 pescadores que estão aqui E mais a turma de lá, da Xalana, Jaguar do Pantanal Espero que vocês curtam com a gente Porque veja só gente, pescar é bom A gente pesca pescaria esportiva Mas a gente tem que se alimentar, né? E nada melhor do que comer um peixe fresquinho desse Aqui do Pantanal, Mato Grossense Pantanal do Norte, né? No Piquiri Vamos guardar o bichinho? Vamos, vamos, vamos Ai Robson Mostra porque você veio, meu amigo Trabalha aí, trabalha duro aí Eu quero ver o que vai sair Tem que sair de um metro e quatro pra levar, hein? Porque o prêmio tá aí no barco, hein? Se sair um centímetro a mais, vai levar Olha aí o peixe brigador, hein? Nosso amigo Robson, paulistano É um barbado, tá? É um barbado? É um pintadinho É um pintadinho, né? É um pintado fora da medida Fora da medida É isso aí, ó Tá aí, ó Tá aí o peixe No capricho O peixe que sai aí nas mãos do nosso amigo Robson Corintiano roxo Vai Corinthians, né? Tá tirando o primeiro peixe Aqui tem corintiano Aqui tem palmeirense bastante Tem são paulino menos, né? Tem santista Botafoguense Apareceu um, né? Ó o peixe do Carlinho, ó Vai Carlinho Dá ali nele Dá ali nele Vai Guinaldo Vai piloteiro Manda aí, vamos ver Gente, o gostoso é isso, ó O pessoal saiu de vários lugares do Brasil Eu vim lá de Bauru Junto com o Alex O Miltinho O seu Luiz O Lair Doutor Pegorari Enfim, gente Um punhado de gente O William Viemos pescar E o gostoso é a gente poder curtir isso Entre amigos Nós estamos aqui entre os amigos do Piquiri, ó Conforme tá aqui na camisa da gente, tá? Aqui tem corintiano, são paulino Tem gente que torce até lá pro Barcelona Não há problema nenhum, tá? Tem palmeirense Tem de tudo Mas o gostoso, gente É poder a gente se confraternizar Tá junto aqui, ó Piloteiros amigos da gente Gente que colabora com o nosso trabalho E a gente consegue extrair o melhor Tá aqui meu amigo Robson Robson, conta uma mentira boa pra nós Vamos ver A mentira boa é que ontem Na parte da manhã eu peguei mais peixe do que o ano inteiro E o maior quanto tinha? Um metro e treze Então vamos fazer o seguinte Sabe onde ele tá agora? Hã? Alguns já dispensaram Mas tem uns que ainda tá... Ah, tá legal Agora vamos pegar uma mentira do Aguinaldo Aguinaldo, qual a maior mentira do dia? A maior mentira do dia? Tá acabando a isca de tanto pegar peixe Tá faltando isca aqui Vai pegar peixe Vamos dar risada, gente Eu vou falar uma mentira também Vai falar aí, viu, Nil? Vamos ver Eu vou contar uma mentira daqui Ó, não vem não Que aqui não pega peixe De jeito nenhum, né? Aqui não pega peixe Mas pega muito peixe, né? Muito peixe, né? Carlinho, ó Carlinho que é o bom na raquete ali, ó De tênis, né? O cara manja muito, né? A maior mentira minha É que eu peguei mais que o Aguinaldo Eu achei que você não tinha vindo Ficou no barco Nós achamos que você não tinha vindo Gente, é o seguinte Você vem pra cá O telefone tá na telinha O gostoso é isso aqui Daqui a pouco a gente vai almoçar Aquela comida maravilhosa Tá? Dá uma olhada Daqui a pouco a gente vai almoçar E vai tá muito bom mesmo É do lado do outro Pessoal curte, olha aí, ó Ó, cada um curte a sua Olha aí, ó Tá vendo, ó É por aí, ó Festa na favela É mais ou menos por aí, né? Vem pescar com a gente O telefone tá na telinha aí, ó Vem pra cá Vem na xalana Jaguardo do Pantanal Que a coisa vai pegar Com vocês também Vamos juntos Quebrou a ponta da vara Quebrou a ponta da vara do Pintadão, ó Ó, Pintadinho Ele fica muito forte na cordeira, né? É Eu vou pegar no policiais Vai machucar a mão aí, velho Vai machucar a mão Vai machucar a mão Deixa ele pegar lá Pega lá, vai Pega lá, vai Tá mais fácil aqui Tá bem fisgando E aí, moleque Pintadinho Se você não é guarda, dá uma medida Ah, se você for levar, dá uma medida Vai tirar foto, Pintadinho? Você vai mandar pra mim? Não, não, acho que eu vou atrizar pra mim É pesado, hein, velho Gordo, cara Pesadinho Tá sem isquira Peraí, velho Peraí, velho É Abrindo as filmagens agora Robson 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 tirando O dedo Olha lá Vem o peixe Agora ele jura que não É uma piranha Esse peixe é bonito Olha lá Cadê a fissão? Você não abriu a fissão? Ela arrebentadinha Se não Ver a cara Robson tá trabalhando o peixe Olha lá Vagando Sem pressa Olha lá Olha o bicho aparecer Pintado bonito Pintado bonito Vai Corinthians Dá pra... Obrigado, hein, pela emoção Olha Olha o pintado bonito Tô Hora de comer sashimi no barco, gente Pessoal se reúne aqui, ó Na margem do rio E sempre tem o pessoal que faz um sashimi legal Muito bom Uma piraputanga Que o pinlade que ninguém conhece Descobre Uma piraputanga O sashimi vai ser de piraputanga hoje Tá aqui Tá aí Uma maravilha, né? Sim Bom demais, né? Bom se servindo aí, ó Meu amigo Barão, você quer passar a receita do sashimi? Fala aí Fala aí Aqui, ó Professor aqui, ó Como é que é a receita do sashimi? Não passa, né? Eu sei que é bom demais, né? Falar não interessa Tem que comer Provar Vamos provar Olha aí, ó Ó, gente Dá uma olhada nisso, ó Isso tá é bom demais, né? Vamos encher a boca de uma vez Um pouco com Deus é muito pra gente aqui Hummm É uma satisfação reunir os amigos aqui pra... Só olhar o agulha Não é só pra não Muito bom Muito bom Então os elogios vão caber hoje Com o meu amigo Manezinho Que fez esse... Manezinho tá com tudo, hein? Manezinho a gente boa Olha aí, gente Vou comer mais um pouco, vai Os caras aí não sabem comer muito, não Prove que foi dar um pouco, né? Aí, ó Ó Hummm Ó Delambei o beiço Bom demais, minha gente Ó Ó, Dama O filmador quer também, viu? Valeu, né? Meu Deus, obrigado, né? Por esses momentos maravilhosos Aqui junto dos amigos Aí o Damas, ó Damas veio lá de Guarulhos, né? De Guarulhos Galera de Guarulhos Galera de Guarulhos É a galera de Guarulhos, né? Muito bom É Vamos ver, vamos ver Esse peixe que foi feito o sashimi Foi uma piraputanga Que quem pegou foi o meu amigo Bin Laden Bin Laden é o nome dele mesmo O apelido é Jair Farsura Vim lá de quem conhece Aí Isaías, manda bala Vamos provar aqui um sashimi Tá bom demais, né? Sanga, muito bom moçada, ó Isso é, bom demais Olha aí Maravilha, hein? Eu acho que vou ter que filmar o câmera comendo, né? É O que que você acha? Você vai fazer, né? Eu acho que vou ter que filmar ele comendo Vamos ver se ele gosta do sashimi Vamos ver se ele gosta Olha, olha, olha Olha só, minha gente Posso oferecer o sashimi? Pode Xandão, ó Se perdeu Perdeu Eeeeeee Aí, ó Tem pra todo mundo Todo mundo vai comer um pouquinho Tem pra todo mundo Comanda Tomás 塞 Comanda Que Seja Vamos ver A Eu mesmo Música Procurando o melhor carro ou a melhor moto VIP Motos e Veículos Pare de perder tempo, ligue agora 3232-1164 ou acesse o site vipmotosveículos.com.br As melhores taxas, o melhor negócio está aqui VIP Motos e Veículos, Antônio Alves, quadra 8 Vim pra cá e fale com Batata Garantie segurança na compra do seu veículo VIP Motos e Veículos, 3232-1164 Que coisa boa chegar na Campesca, minha gente Você não faz ideia Isso é que é um paraíso do pescador É casa de gente feliz, Luciana Tá tudo bem com você? Opa, sempre Luciana, sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Eu quero mostrar o departamento feminino Que a Campesca tem para as madames que gostam de pescar O maridão vai pescar, a mulher fica em casa Aquele negócio, agora ela pode passar a mão no carro Passa a mão na malinha, olha aqui ó Vai embora sozinha Olha a linha aqui ó E vai pescar, vai pescar Tem de tudo aqui pra pescadora? Tem, tem sim E se ela não souber pescar? Orientamos ela Aí você vai lá, vai até junto se precisar Ah, se precisar de companhia a gente vai Olha, se tiver um carneiro assado Eu vou também Uma cervejinha sem álcool, melhor ainda Opa O que nós temos para oferecer na Campesca Para a pescadora? Olha, olha só que legal que chegou Vara cordeirosa com molinete Tem até linha cordeirosa se precisar viu Tem aqui ó, outro tom de rosa Muito bonito, olha aí Muito bonito Olha aqui gente, olha que charme isso aqui As maletas, olha Quem gosta de combinar Olha, tá vendo? Ah, e tem um detalhe E tem um detalhe né Ó gente, eu vou mostrar um negócio aqui ó Aqui na Campesca É só aqui mesmo né Isso aqui é grife gente Luciana, mostra pra mim como é que funciona esse boné Rosa, lindo, maravilhoso Como é que funciona isso? Esse boné, vou colocar pra vocês verem Ele é um boné que tem proteção solar Multifuncional né Multifuncional Ou você pode tirar todos os botões dele E usar ele normalmente no dia a dia Usa no dia a dia pra caminhar né Isso, ou você usa para pesca Olha só, quer ver? Coloca aí Vamos ver, olha que legal ó Totalmente protegido né Protege totalmente do sol Protege do sol Meu rosto Protege aqueles mosquitinhos engraçadinhos que vem aí né Agora vamos desmontar ele Agora vamos desmontar ele Que eu quero mostrar para as pessoas como é que funciona Que realmente é uma coisa simples de mexer ó Parece complicado, mas não é Os botões de pressão né Tem a parte da frente E o velcro Que é velcro E aí você pode usar para uma caminhada Tranquilamente Olha aí ó Boné Normal Tá aí ó Boné do dia a dia E eu tenho um detalhe Ele tem proteção Proteção solar Proteção solar Tá vendo? Você não vai aparecer com uma boneca lá na beira do rio Se não quiser lá no pesqueiro Seja onde quiser Porque olha só gente Uma linha completa Você vem aqui na Campesca Você fala com os vendedores Aqui tem consultores de vendas especiais Mas se tiver dificuldade A Luciana está aqui Que ela é pescadora gente Ela é pescadora E gosto muito Filho de peixe Peixinho é Então vem para cá Porque não tem jeito de você errar Você vai acertar em cheio Departamento Feminino da Campesca Preparado especialmente para você Vamos chamar para cá? Vem para cá Pesca, camping, náutica, mergulho É na Campesca Tudo isso e muito mais Na loja mais completa da região Tá procurando aventura? Vem para Campesca Tudo para seu lazer Só aqui Na Campesca Tá nervoso? Vai pescar Mas passa antes Na Campesca Estamos chegando minha gente É mais uma moda de viola Aqui no programa Pescando com o Caçador Mais uma vez aqui Da chaca do meu amigo Batata, né? Oferecimento da Campesca E da Vipmoto E hoje o programa Tá trazendo uma dupla Que já cantou aqui Vocês pediram E a gente tá trazendo novamente Só que hoje Eles trouxeram aqui Uns agregados a mais, né? Pessoal que toca pra caramba Olha ali O Luquinha E o meu amigo Robert Ó, você viu o nome do cara, meu? O Robert Não é mole não, hein? Você viu? A dupla tá crescendo Antigamente eles tocavam violão Agora já não tão nem tocando, meu Os caras já trazem o músico Tá ficando bom Rapaz, isso é chique o negócio, né? Cláudio e Alex Hoje é a dupla De Bauru Mais executada Nas rádios da cidade Rapaz Com uma música boa Como é que chama a música? Tá historiando, hein? Amor ainda te espero Amor ainda te espero É, tá aí E eu quero que vocês cantem essa música Vai ser agora ou vai ser depois? Porque eu quero ouvir essa música Vamos fazer ela Vai fazer ela? Vai fazer ela Então vamos nessa Vamos junto Cláudio e Alex pra vocês Amor ainda te espero Amor ainda te espero Tá vendo? Isso é uma declaração de amor, né? Nossa Vamos junto, gente Já são quatro e meia Outra madrugada Que eu passo sem dormir Sentindo o angosto Já no peito Lembrando seu jeito Lindo de sorrir Sabendo que já não é minha É que seu coração Pertence a outro alguém Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Que madrugada fria Louca sem você Me desespero Dizer te amo Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Dizer que passe o tempo Que passar Amor ainda te espero Já são quatro e meia Outra madrugada Que eu passo sem dormir Sentindo o angústia no peito Lembrando seu jeito Lindo de sorrir Sabendo que já não é minha É que seu coração Pertence a outro alguém Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Que madrugada fria Louca sem você Me desespero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Dizer que passa o tempo Que passar Amor ainda te espero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Que madrugada fria Louca sem você Me desespero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Dizer que passa o tempo Que passar Amor ainda te espero Bão demais Quero mandar essa moda Pessoal que gosta muito Pessoal da Claro Lá no Boulevard Shopping Nações É da Marconde Salgado ali Pessoal curte muito Essa música E quero mandar também Para o pessoal Lá da Della Cor Tintas Della Cor E para o pessoal Da 87.9 Porque eles estão Tocando muito A música sua Inclusive estão fazendo Aquela brincadeira Lá todo dia À noite Para ver quem Vai descobrir Para ver quem Vai descobrir Quem é a dupla E qual o programa Do Pescando com o Caçador Que a dupla gravou E está dando resultado Inclusive eu trouxe O CD aí Trouxe né Já está o CD Está vendo Só pegar Aí meu amigo Vamos mandar Para o pessoal Da 87 Especialmente Para o Theo Oliveira Que faz o programa Noite 87 Ô Theo É para você viu Essa música vai para você Então vamos fazer o seguinte O pessoal está querendo Levar vocês para cantar Precisa saber o telefone Rapaz Só ligar lá E qual é o número 14 14 99 763 7676 Falar com Cláudio Cláudio Agora me fala uma coisa O telefone é na telinha Uma coisa Quem é o autor Dessa música Amor e não espero Sou eu Você mesmo Uma bela música Estava inspirado Uma música muito boa Estava inspirado Estava apaixonado Sempre Está apaixonado Mandar essa música Inclusive O programa de hoje Para a esposa Que fez aniversário Recentemente Aí colheu mais uma primavera É Marciele É isso Marciele Parabéns Marciele Do programa Pescando com o Caçador Da Campesca Da Vip Moto De toda a galera aqui Viu É isso aí Prozear muito não resolve Estão cantando bastante Por aí Estão fazendo show Estão fazendo graças a Deus Todo lugar que eu passo Eu vejo aí Cláudio e Alec Cláudio e Alex Graças a Deus Está rodando Nossa Cada dia que passa Cada mês que passa Está melhorando É muito bom Simbola de modão Para nós Então vamos lá Meu Deus Mais uma vez Obrigado O programa Pescando com o Caçador De hoje Vai ficando por aqui Com Cláudio e Alex Você não sai daí não Espera acabar mesmo Sumir na tela Vamos junto É para acabar Não é parceiro Acaba demais É para acabar com o pique do Goiás É para roer todos os queijos de Minas É para beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É para acabar com o pique do Goiás É para roer todos os queijos de Minas É para beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá O parceiro igual criança Que tá conhecendo o mar Feliz demais da conta Agora o peito desconta As dores que já sofreu É fogo na gasolina O amor dessa menina E me bateu e valeu É para acabar com o pique do Goiás É para roer todos os queijos de Minas É para beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É para acabar com o pique do Goiás É para roer todos os queijos de Minas É para beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É para acabar com o palco de Minas A fA esta menina É para manter todas as pique do Brasil É para acabar com o Brasil É para transgender E aí